Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Amados irmãos, saúdo quantos se encontram neste final de tarde aqui no Santuário de Fátima, saúdo de forma muito especial os nossos irmãos doentes e quem deles cuida, aqueles que andam no trânsito das nossas estradas e ainda todos quantos nos acompanham pela comunicação social. Na Escola de Maria, rezemos os mistérios da alegria do Santo Rosário. E com as palavras de Santo Agostinho sobre a oração, saboríamos a alegria que esta nos traz. Apesar das dificuldades da vida, apesar da tristeza que o pecado provoca em nós, não nos sentimos abandonados. O Senhor faz-se próximo de cada um de nós e nunca nos abandona. Meditemos no primeiro mistério, a anunciação do Senhor. Então escrevia Santo Agostinho, desejemos sempre a vida bem-aventurada que o Senhor nos quer dar e assim estaremos sempre a orar. Mas para que se mantenha sempre vivo este desejo, é necessário pôr de parte, em determinados momentos, todas as outras ocupações e preocupações que, de algum modo, sempre nos distraem de e concentrar-nos na oração vocal que o estimula, porque este desejo da bem-aventurança vai arrefecendo cada vez mais e pode esfriar-se tal modo que venha a extinguir-se completamente, se não é renovado com frequência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pau nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, perdoai-nos as nossas ofensas, agora e na hora de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas de todos os que nos acertem, e com o nome de Jesus, e com o nome de Jesus, e com o nome de Jesus. Desde toda a eternidade, és a moita do Senhor, e já em Santa Mãe de Deus, te cantamos com fervor. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O segundo misterio, o dicemos, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Por isso, continua Santo Agostinho, quando o apóstolo recomenda apresentai a Deus os vossos pedidos, não quer dizer que os apresentemos para que Deus os conheça, pois Ele conhece-os perfeitamente muito antes de os formularmos, mas para que os conheçamos nós mesmos, com perseverança diante de Deus e não com ostentação diante dos homens. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja a nós entre os mulheres, e bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja a nós entre os mulheres, e bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja a nós entre os mulheres, bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E a cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita seja o fruto do vosso ventre, bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, rugai por nós, que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Amém. Deus e Mãe dos homens, ouve a prece do teu povo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Meditemos no terceiro mistério, o nascimento de Jesus. E continuo a exortar Santo Agostinho, sendo assim, não devemos considerar inútil ou censurável dedicar longo tempo à oração, sempre que não estejamos impedidos pelo dever de outras atividades boas e necessárias, embora, como foi dito, também nestas, se devorar sempre com o desejo. Uma coisa é a abundância das palavras e outra a intensidade e perseverança do estado de alma. Está escrito que também o Senhor Jesus passava noites em oração e que orava longamente. O que fazia Ele, se não dar-nos o exemplo, quando orava na terra? Ele, que com o Pai, ouve as nossas orações na eternidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, agora e na hora do nosso morto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, agora e na hora do nosso morto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, agora e na hora do nosso morto. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, agora e na hora do nosso morto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, agora e na hora do nosso morto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, agora e na hora do nosso morto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. No princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nos perigos és auxílio, Proteção na cãidza chama, És senhora, és rainha, Da igreja que te aclama. No quarto mistério, meditemos a apresentação do Senhor Jesus no tempo. Continua Santo Agostinho. Diz-se que os irmãos ermitas no Egito rezam muito assiduamente, mas com orações muito simples e breves, à maneira de ejaculatórias, a fim de que a atenção do Espírito, tão necessária a quem reza, se mantenha sempre vigilante e desperta, e não se debilite ou chegue mesmo a desaparecer, com intervalos demasiado longos, sem oração. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abre a Maria, cheia a graça, a sua irmã de Deus, bendita a sua voz e a morte de Deus, bendita a sua voz e a morte de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, cheia a graça, a sua irmã de Deus, bendita a sua voz e a morte de Deus, bendita a sua voz e a morte de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abre a Maria, cheia a graça, a sua irmã de Deus, bendita a sua voz e a morte de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estás unida à obra de Deus Virgem serva do Senhor Cheia de graça nós te louvamos Do teu sim de fé e de amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Invitemos no quinto mistério Na perda e o encontro do menino Jesus no templo E terminava Santo Agostinho Longe da oração A vã, loquacidade Mas não falta súplica insistente Enquanto perdura o fervor e a atenção Rezar muito significa bater à porta daquele a quem invocamos Com insistente piedade e ardor de coração Como diz o Salmo Deus recolhe as nossas lágrimas E não lhe são ocultos os nossos lamentos Ele que tudo criou por meio da sua palavra Não precisa das palavras dos homens Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça 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 E rezemos as três últimas Ave Marias por todas as intenções que trazemos a este santuário, também pelas intenções do Santo Padre, por este sínodo a decorrer em Roma, pelas intenções dos nossos bispos, daqueles que mais sofrem, daqueles que agora sofrem com o flagelo da guerra e também rezemos e entreguemos a Nossa Senhora todas as vocações de especial consagração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida da sua esperança, nossa salva. A vós, madame, os torcedados, filhos de Eva. A vós, os tiranos, os membros do ano, e os avalos da alma. Ei, a polícia, a drogada nossa, e estes vossos olhos, misericordiosos, a nós devolveu. Depois deste Deus, como trai Jesus, vem-me tudo, fruto do vosso ventre, ó Promete, ó Pia Rosa, ó Deus de sempre, Vida Maria, o raio de nós, ante a Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar o nosso destino. Amém. Oremos. Senhor, a vossa graça inspire sempre as nossas obras e as sustente até ao fim, para que em toda a nossa atividade por vós comece. e em vós acabe. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E depois da benção final, faço a benção dos objetos religiosos que tendes convosco. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa noite que nada vestir a paz e dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa, Estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, Ave Mãe da Igreja, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.